Esse vídeo é de utilidade pública. Eu vou te dar três dicas de como ficar extremamente motivado mesmo em dias de bosta. Esse vídeo tem um valor de contribuição gigante, cara. Que nunca teve, ou está tendo, ou terá vários ainda. Aquele dia de bosta que eu chamo aquele dia que... Pô, extremamente desafiador. Aquele que você acha que tá tudo conspirando contra. Eu falo que é aquele dia de sobrecarga. Você não tava esperando tanto peso quanto veio. Mas ele faz parte, tá? Mas eu quero te dar três dicas práticas. Vamos pra parte prática. A primeira dica é o seguinte. Em hipótese nenhuma, deixe de fazer aquilo que te faz bem, mesmo se o dia tiver uma bosta. Eu vou te dar um exemplo. Você teve um dia extremamente difícil. E você sempre teve o hábito das cinco e meia, seis horas da tarde, fazer uma atividade física. Aí você fala assim, quer saber? O meu dia já tá uma bosta hoje, nem pra academia eu vou hoje. E você sabe que um treino te faz bem, aquele ritual te faz bem, cuidado do seu corpo te faz bem. Não só pro corpo, mas pra tua mente. Você só vai piorar, cara. O seu dia, ele vai ficar mais desafiador ainda. E talvez nesse ritual seja, nesse ritual seu, seja o ponto de virada. Onde se você pegar algum insight, você vai ter um poder de clareza. Ou de readaptação de energia. Ou de aquele sacudir o corpo mesmo. Então não deixe de fazer nada. Se é o dia de você ir pra tua igreja, por exemplo, vai pra tua igreja, vai te fazer bem. Não deixa de... Não larga a mão daquilo que te faz bem num dia desafiador. Segura firme. Isso só vai contribuir pra que venha a luz no seu dia. Pra que comece a abrir uma clareira. E pode ser... Aí eu não sei. Faça a lista de coisas que te fazem bem. Às vezes num dia difícil, né? Você até ir num dia difícil, você fala assim, quer saber? Nem vou ler. Hoje, meu dia tá tão bosta que hoje eu nem vou ler. Nem vou ler um livro. E às vezes um insight de um livro te faria bem. Sabe, pegar um input te faria bem. Então essa é a primeira dica prática. Não deixe de fazer uma coisa que te faz bem. Eu vou te dar até um bônus nessa dica. Acrescente mais coisa. O dia tá uma bosta, vai fazer mais coisa que te faz bem. Que aí você vai começar a recompor a carga energética positiva do dia, beleza? Segunda dica é o seguinte. Prepara. Anota ela. Ligue para três pessoas que te fazem bem. Você precisa ter uma lista agora de pessoas que te fazem bem. O que é tua liga da justiça? Quem são os seus Avengers? Os Vingadores, sabe? Os seus super-heróis. Pessoas que quando sabem que se você precisar vão estar ali. Se você quiser compartilhar o dia difícil que você tá tendo. Ou você quer um aconselhamento. Ou uma dica. Ou um toque. Ou simplesmente você quer falar. Ou você quer ouvir alguma coisa. Até você... Sabe aquela pessoa que... Mesmo se te dar uma bronca. Se puxar a tua orelha. Você vai se sentir bem. Você gosta mesmo de tomar um puxão de orelha daquela pessoa. Que aquela pessoa só eleva o teu espírito. E nobrece a tua alma. Sabe? Pule o teu entusiasmo. Quem são essas pessoas? Você precisa ter esse recurso. Quem é seu 190? Tá? Interno. Então você precisa ter isso claro. Por isso faça a lista. Tá tendo um dia difícil? Aciona. Todo mundo precisa de ajuda. Tá? Ninguém é super-herói que consegue vencer sempre sozinho. Tá? O ser humano feito pra viver em comunidade. Então tenha esses recursos poderosos. Tenha essa lista. Tá difícil? Telefonezinho vermelho. Quem que é teu chapolim? Ó. E agora quem poderá nos defender? Tá? Quem é? Beleza? Ligue. Três pessoas. Tá? E tenha uma lista mais extensa. Porque vai que você não consegue ligar pra um desses três. Tá? E vamos pra terceira e última dica. Faz bem pra alguém que passa. Faz bem pra alguém que seu dia melhore. Incrivelmente. Por exemplo. Seu dia tá uma bosta agora. Tem 10 reais na sua carteira? Tem 50? Sei lá. A primeira pessoa que você vê que precisa de ajuda na rua. Dá esses 10 reais. Não vai fazer falta. E seu dia não vai ficar mais ou menos bosta por causa de 10 reais. Mas você vai ver que como faz bem. Fazer bem pra alguém. Como parece que o seu dia de bosta vira mais alegre quando você contribui pra vida de um terceiro. Sem querer nada em troca. De maneira genuína. E cultiva esse hábito de fazer bem pra alguém. Quando você joga uma energia boa pro mundo, incrivelmente tudo se melhora e se aprimora. Então fez sentido essas três dicas pra você? Espero que você passe isso pra frente. Coloca o teu joinha que é o grande termômetro pra saber se a gente tá indo pro lugar certo. Se esse exército tá se fortalecendo. E qual seria a tua dica valiosa pra se manter motivado mesmo num dia de bosta. A gente pode aprender junto aqui. Beleza? Então até o próximo vídeo. Faz esse dia ser incrível. Porque todo dia é um dia da gente avançar, crescer e contribuir. E dia de bosta não é um dia de bosta na verdade. É um dia de formação de caráter. Tchau. 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 Tchau.